Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. Eu acho que se você me perguntasse assim, diga em uma única palavra o que foi Portinari, eu diria isso, amor. Ele fala assim, o homem merece uma existência mais digna, a minha arma é a pintura. 33 anos atrás, em 78, eu estava visitando o Museu Van Gogh, aqueles quatro andares lotados de gente. De repente caiu a ficha muito clara para mim que eles estavam ali ganhando uma injeção na veia de identidade. Me deu uma tristeza muito grande de saber que nós tínhamos aqui no Brasil um pintor nacional que tinha retratado a alma, o povo, a vida brasileira e que ele estava invisível. Então, o projeto Portinari nasce no bojo dessa ânsia que brotou por todo o país de se buscar a si mesmo, depois de tantos anos de ditadura. Tinha uma coisa muito concreta, que era descobrir onde estavam as obras e documentá-las. Isso era um trabalho objetivo, concreto. E aí começaram a surgir as emoções, de você encontrar obras que estavam desaparecidas há 60 anos, obras que meu pai tinha procurado a vida toda e que haviam desaparecido quando ele estava em vida ainda e ele nunca encontrou. Nós criamos um site, esse site está disponível ao público, não é necessário nem se cadastrar, e ali você tem as 5 mil obras e os 30 mil documentos cruzados. Esse aporte da tecnologia nos traz a possibilidade, inédita até então, de você fazer exposições itinerantes com o que nós chamamos de réplicas digitais. Então, nós pensamos em criar um programa que, através da obra de Portinari, pudesse incentivar as crianças e os jovens a uma reflexão crítica sobre a realidade brasileira, sobre a realidade do mundo e, com isso, ter até a pretensão de pôr um tijolinho nessa construção desse outro mundo que a gente sonha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Eu estava fazendo uma apresentação numa escola e, no final, a professora virou e disse assim, o que mais impressionou vocês aí na apresentação do Portinari? Aí uma garotinha, devia ter uns 8 anos, levanta o dedo e diz assim, o que mais me impressionou foi que, no tempo do Portinari, as crianças brincavam à noite. A gente montou uma dessas exposições no convés superior de uma xalana da Polícia Florestal, lá no Pantanal, parando nas populações ribeirinhas e recebendo as crianças, que era a primeira vez que eles estavam vendo uma exposição de arte e recebendo esse estímulo de você olhar para a arte como uma mensagem, não olhar como uma coisa decorativa. A arte é um instrumento poderosíssimo de transformação. A arte é aquilo que realmente nos permite suportar a verdade, como dizia Nietzsche.